Aqui pela primeira vez na Romaria do Padre Cícero, dia 20 de julho, data da morte dele, 85 anos hoje da morte dele. A gente tá aqui no cemitério aqui, aqui a Capela do Socorro, onde o Padre Cícero tá enterrado, aqui o Beato Lourenço também. E a gente tá aqui, ó, em cima do muro. Tudo pelo cangaço na literatura, gente. É muito emocionante. E é isso. Amigos do cangaço na literatura, novamente de novo, outra vez, gravando aqui no Juazeiro do Norte, no Ceará. E, como foi pedido, o pessoal pedindo pra gente fazer, novamente, recapitulação de alguns lugares. Mas antes, vamos nos inscrever aqui. Eu já sou inscrito no canal, tenho outra conta, é uma a mais, né? Então vamos inscrever aqui no canal cangaço na literatura. Ê, barulho, Ê, cangaço na literatura, tudo mais. Nós estamos aqui na Praça Padre Cícero, que vai ser nossa primeira fotografia a ser tirada. Obviamente, eu não sei o lugar de todas, não. Consegui algumas fotos. São legais. A primeira foto foi essa aqui, ó. Eu vou meia, né? Eu vou meia, eu vou meia. Três, quatro e meia consigo, irmão. Pois, eu não tenho dinheiro, não, amor. Deus abençoe. Amém. Amém. Ó, aqui, ó. A fotografia, pra dar pra ver. A estátua tá ali, ó. Vamos lá. Vamos ver, né? Aqui, a posição dela. Muito bem. Aqui, vai ficar mais ou menos, ali, nas casas, Bahia, aqui mesmo. Olha lá, Ninho, vira. Esse canal tem que ficar rico, pra eu te ajudar antes. É, deixa eu ver se... Tá aqui, ó. Vamos lá, deixa eu ver. Um pouquinho mais pra cá. Agora sim. Vamos lá. Pronto. Colocando na tela pra vocês a primeira fotografia. Aqui, é um gatinho. Ó, trancinho, ó. É gato, Luiz. Tá, viu? Não sei que tava morto. Vamos lá, a primeira foto já foi... Incluída. Nós temos mais uma, duas, três, quatro, cinco. Corta e vamos lá. Outra vez nós viemos aqui, nós mostramos aqui a estátua. Lembramos que o padre Cícero, ele inaugurou essa pra... Essa estátua ainda em vida. Ó. O padre Cícero, ele morre em 34, dez anos antes, ele já tinha inaugurado essa estátua. Olha lá. É bem legal. O cara em vida, eu inaugurar essa estátua, é fantástico. Vamos até a outra praça? Vamos tentar localizar alguns outros pontos. De lá a gente sobe, vai até a casa do padre Cícero. E lá a gente encerra e é isso. E eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que nós gravamos na casa do padre Cícero. Nós mostramos ela de ponta a ponta, detalhe, cada quarto e tudo mais. Valeu? Corta. Vamos para a segunda fotografia? Segunda, terceira e quarta fotografia. Aqui, eu estou preso. A Igreja Nossa Senhora das Dois, ela foi modificada. Deixa eu ver se eu acho. Ó. Vamos para a primeira fotografia dela. Um pouco mais afastada. Ela foi praticamente reconstruída. Podemos dizer assim. Será que será ela mesmo? Eu acho que é. Será que será ela mesmo? Eu acho. Vamos lá. Deixa eu ver um pouquinho. É um lá de casa. É um lá de casa. Maguá, frio, sem vida. Uma pergunta. Lá na sua casa. Todo o que se entende, onde, de vez em quando, tem aquela rivalidade. Eu tenho. Tem até que me dizer, não. Eu tenho as rivalidades. Olá. E aí, com essas rivalidades, nós sentimos assim, indiferentes. Basta um pouco. Eu sei que, certamente, tem alguém que veio fazer a Romana em Juazeiro, mas deixou uma pessoa em casa e ficou de mal. Tirar a Romana em Juazeiro, mas deixou uma pessoa em casa e ficou de mal. Tirar aqui do porto. A Jesus, a graça da nossa conversão, para que quando eu chegar em casa, a primeira coisa que eu faço é pegar um abraço e dizer assim, me perdoe, me desculpe. Vamos lá, tiramos a primeira. Tiramos a primeira. Vamos lá. Tiramos a primeira. A terceira imagem, provavelmente, foi na entrada dela. na antiga formatação, quando ela estava sendo construída a cabeça do Padre Cícero. Vamos ver aqui. Nós temos que buscar forças em Deus, para que a gente possa ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Não é assim? Por isso que o Padre Cícero dizia, ensinava... Olha, falando do Padre Cícero aí, olha. Que legal. Não é a mesma igreja, mas é praticamente no mesmo lugar. Quem matou não bate mais, quem roube mais, quem matou não bate mais, quem roube mais. Quem matou não bate mais, quem roube mais. Vamos lá, botando a foto na tela. É uma foto fantástica. Muito legal. Aí o Padre Cícero ia acrescentar ainda mais. Quem matou não bate mais. Quem matou não bate mais, quem matou não bate mais. É isso? E aí, para que a gente possa voltar o nosso coração para Jesus. E ter o coração semelhante a Jesus. Mãe subir. Mãe subir. Mãe subir. É assim. Então vamos acompanhar a editação para Jesus. Mãe subir. Vamos lá, gente, para a nossa... Mais uma fotografia. A foto foi tirada de cima... Espera aí. A foto foi tirada de cima da torre da igreja, da antiga igreja. Tirada para lá. Pelo formato aqui da serra, essa parte aqui mais corcunda é justamente aquela ali. Então, as casas eram tiradas nessa posição. Aqui, ó. Obviamente acabou mudando. Mudando um pouquinho. Olha lá. 3, 2, 1. Aqui. Pronto. Mais uma das fotografias. Vou tirar para a penúltima, que é ali embaixo. Sim ou não? Sim ou não? É um ótimo conhecimento que não está cochilando. Pode cochilar, não. E pego, Pai. Eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma, a divindade, o nosso direteço contigo, o nosso Senhor Jesus Cristo, em expensão dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Vem a sua dolorosa paixão Vem quantas? Doze Deixa eu ver aqui Três é cinco, né? Me dê... É só os patricistas, né? Sim, os patricistas Me dê vinte reais Vai dar o quê? Três, seis... Ah, arruma Leva pros meus alunos do colégio Pra eles passarem no vestibular Vinte Vamos lançar cola aí Especial É, gente, muito barato Baratinho, baratinho Doze por dois reais Dez reais Vou dar uma... Uma fitinha Dez reais, meu irmão Tá louco? Que isso? A vontade Obrigado 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 Olha que movimento Olha que legal Comprar para eu tocar ferro É ônibus, é ônibus, que não para não Olha, aqui são velhos O rosto das ruas de ação É rendito Vem ter que o louvar do fim E o vento do mar Vamos tentar Tem a calma, misé, que eu tô saindo do meio Vamos mais um pouco Quero ver esse movimento aqui O movimento é sex Não sei Não sei Aí eu passei perto da mulher e falei Olha o homem filmando ali E ela fala, é mesmo, deixa eu ver se tá aqui vai, não, bora mais, tá minha anima, perdeu uns gordurinha, vinheta, doido, imagina amanhã, como não vai ter gente na missa do Padre Cícero, gente, gente, eu vou ver se daqui vai, não, por ali, rapaz, massa, viu, tá, mas o povo pode vir comprar, toma o doce, não, quer dizer, eu como, mas rapadura é, um quilo de rapadura, é o primeiro lugar que vem no quilo, E o legal é o seguinte, ó, dá para entender que a igreja, a igreja antigamente, ó, se ligou que ela era mais para cá, aí derrubaram a frente dela e ampliaram para fazer a frente dela lá. Três, dois, um... Bota na foto antes, é foto que eu fiz massa, né? É doido, ó esse. É mais de 100 anos essa foto, ó. Mesmo lugar, é porque a torre da igreja, a igreja era mais para cá e era outra torre, eram duas torres antigamente. Aí derrubaram, vocês são de onde? São do Barro, exatamente. Barro? É. São do Recife. Barro, tem família lá. Tem? Lá nas cuncas. Rapaz, tem seis, né? O Felipe. É, oi? Aqui é o pessoal do meu padre, o Cícero, né? É, rapaz, já que sei, eu vou dar um presente, você não vai esquecer nunca mais. Eu tenho 12 viagens aqui. Meu irmão, ó, é fazendo a estátua do Pátio Cícero, ó. Eita, meu Deus do Cícero. É meu? É meu? Eu só tenho essa aí, guarda essa aí, você tira uma foto disso aí. Valeu, irmão. Não vai aí, não. Ah, tá. Então, não vai. Eu vou lhe dar um, ó. Eu vou lhe dar um, ó. Você não vai esquecer mais. Olha como era a igreja antigamente, aí, ó. Mostra ali, mostra, se vira assim, tá vendo? Aí, ó. Aí, como era a igreja. Gostou do presente? Gostei. Obrigado, valeu. Valeu, irmão. Então, gente, é isso. Olha, mais. O hotel, velho. Vamos lá, terminar de gravar. Vamos para a última fotografia. E ver. Tá aqui, vimos os alunos do Alternativa, ó. Tá aqui. Foi eu que paguei, viu? Valeu, tchau. Amigo do Cangasso na Literatura, agora, encerrando a última foto. Que é essa aqui, a do Padre Cícero e as pessoas. Aqui. Vamos lá, aqui a casa, ó. Em 20 de julho de 1934, morreu nesta casa o Padre Cícero Romão Batista. Aqui que ele reunia as pessoas e ficavam aqui. Aqui, como é a porta, tem as pessoas, tem ela aqui nesta janela. Vamos lá. A janela, outra janela. Bonito. Valeu, gente. Esse é o Cangasso na Literatura. Se inscreve no canal e... É isso. Boa.